Shalom, queridos e amados filhos, com muita alegria, muita paz, muita esperança. Estamos chegando até vocês, trazendo a palavra de Deus para esse dia. Eu quero que você declare comigo que este ano pode ser o melhor ano da sua vida. Sim, o ano da restituição, na Bíblia, foi um decreto de Deus. Deus decretou que haveria, a cada sete anos, um ano de restituição. E a cada sete, sete, quarenta e nove anos, tinha o ano da restituição, que era o máximo, o ano do jubileu, que era a pregação, o tema de Jesus Cristo. Jesus veio pregar sobre o ano do jubileu. Lucas 4, 18 a 21, ele fala exatamente isso. E nesse ano do jubileu, Deus libera mais de cinquenta bênçãos para a sua vida. Nós vamos declarar hoje a terceira bênção. Você pode repetir várias vezes por dia, e quanto mais você fala, mais aquela palavra se torna realidade em sua vida. Por isso que é importante falar e declarar a bênção que você está buscando. No livro de João, capítulo 17, verso 21, Jesus disse, ele orou assim, Jesus está dizendo que ele orou por nós, para que nós fôssemos um com Deus, e tivéssemos comunhão com Deus. Assim como ele, Jesus, é um com o Pai, ele orou para que nós também fôssemos um com ele e com o Pai. Então, observe, o poder, o segredo de Jesus, era ter comunhão com o Pai, ser um com o Pai. E ele, então, nos ensina que nós podemos ter essa comunhão. Então, no ano do jubileu, havia essa comunhão com Deus. O ano do jubileu era o ano que Deus descia a terra. E, ao descer a terra, ele tinha comunhão com seus filhos. E essa comunhão produzia a extrema felicidade. Então, essa é a promessa de Deus. Comunhão como nunca antes. Quero que você receba essa palavra, e você entre na presença de Deus, para ter comunhão e intimidade com Ele. E sua vida nunca mais será a mesma. Diante disso, quero orar com você, nesse momento, pedir que essa bênção venha sobre sua vida. Pai amado e poderoso Deus, em nome de Jesus, nós oramos e te apresentamos, cada um dos teus filhos que estamos ouvindo, para que todos tenham esta comunhão com o Senhor. Comunhão com Deus, como nunca ouviás. dá, Senhor, a Tua graça, para que possamos ter tanta comunhão como Jesus tinha com o Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um, para a glória do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Que assim seja. Que Deus abençoe você, tenha um ótimo dia, e tenha um ano de restituição, um ano de jubileu, melhorando da sua vida. Deus abençoe. Shalom. Tchau.